Sua viagem com Ricardo Freire Vamos fugir deste lugar bem bem Boas-vindas a bordo! Começo do ano, muita gente de volta do recesso de Natal e Réveillon É hora de falar dos feriadões de 2021 De maneira geral, 2021 é um bom ano para feriadões, viu? Vão ser 10 feriados nacionais 6 feriadões de 3 dias, que quase todo mundo pode emendar E 4 feriadões de 4 dias, para quem puder fazer a ponte Apenas 2 feriados nacionais caíram em dias que não permitem emendar O 1º de maio, dia do trabalho, que esse ano cai num sábado E o 21 de abril, Tiradentes, que vai cair numa quarta-feira Na verdade, alguns fluminenses vão conseguir emendar Tiradentes com São Jorge Mas isso é assunto para uma coluna mais adiante A questão inicial desse assunto feriadões de 2021 é dois pontos Será que a pandemia vai deixar a gente aproveitar? Num primeiro momento, as viagens em feriadão vão depender do tamanho da conta que vai chegar agora em janeiro Depois desse fim de ano repleto de aglomerações em pleno repique da pandemia Se o sistema de saúde entrar em colapso, é provável que haja restrições de atividades Pelo menos durante o primeiro semestre Enquanto o programa de vacinação ainda não tiver uma cobertura suficiente Então, a recomendação é ter muita calma nas reservas que você for fazer Procure fazer reservas com possibilidade de cancelamento ou de reembolso sem multa E claro, pense sempre em viagens para lugares onde seja possível fugir das aglomerações Já que uma boa parte do público que está viajando acionou o botãozinho do Tô Nem Aí Daqui até o fim da semana, o Sua Viagem vai analisar as oportunidades de viagens responsáveis Nos feriadões tanto do primeiro quanto do segundo semestre Vai por mim, use máscara e fuja das aglomerações Nos diga que irá, irá já, irá já Pra onde eu só veja você, você veja-me só